Daqui a pouco ele vai explicar o que foi. Daqui a pouco, vamos abrir uma sindicância. Vamos ter esse carro um atrás do outro. Para furar essas informações. Antes eu vou falar com o repórter Tiago Mello, porque aqui, no ano de 2014, aconteceu um crime terrível. Um homem foi brutalmente assassinado no bairro Marfrense, na zona norte da capital. O autor do crime estava foragido, estava escondido. A polícia conseguiu descobrir a localização dele. Tiago Mello traz as informações aqui para nós, relembrando esse caso de violência. Boa tarde, Tiago. Olá, Joelson. Boa tarde a você e a todos que nos assistem. Para refrescar a memória de quem está nos assistindo, esse crime aconteceu por um motivo banal. O assassino estava numa confraternização, bebendo com a vítima em um ponto. Depois os dois se deslocaram para um segundo bar. E lá houve essa discussão, porque alguém não quis acertar a parte que lhe cabia na conta. Os dois discutiram e o Hélio foi brutalmente agredido. O assassino quebrou uma garrafa de vidro e usou essa garrafa como instrumento para assassiná-lo, além do espancamento, das agressões físicas que sofreu. O comerciante não resistiu. Durante todos esses anos, a polícia ou a família aguardou uma solução para o caso, o desfecho, a prisão do assassino, que aconteceu hoje, na madrugada de hoje, numa articulação que envolveu a força-tarefa da Secretaria de Segurança e também a polícia do Estado de Goiás. O Alexandre dos Santos Gomes estava no município de São João da Aliança, em Goiás, cidade essa que fica a aproximadamente 1.600 quilômetros da capital do Piauí. A gente passa a conversar a partir de agora com o coordenador da força-tarefa da Secretaria de Segurança, o Major Aldivan Nunes. Bom, Major, a polícia teve muita dificuldade para localizar o paradeiro desse homem. Boa tarde. É, boa tarde, boa tarde a todos os telespectadores aí da Cidade Verde. Com certeza, tivemos muita dificuldade em localizar o paradeiro do Alexandre, porque até então ele não estava utilizando cartões, telefone, esse tipo de coisa que deixa rastro no seu CPF, ele não estava utilizando. E a família da vítima veio aqui pessoalmente conversar conosco, conversar com o secretário de segurança, que determinou que a força-tarefa entrasse no caso. E há pouco mais de um mês que a gente vem diligenciando, com o apoio também da DICAP, delegado William. E hoje, nas primeiras horas, nós tivemos a informação de que ele estaria aí nessa cidade. Diligenciamos também em Brasília, aqui em duas cidades aqui do sul do estado, no Maranhão. Ou seja, encontramos algumas dificuldades para localizar o Alexandre, mas graças a Deus, graças ao empenho dos nossos policiais aqui, dos nossos investigadores, dos nossos policiais militares, com o apoio da Polícia Militar do Goiás, ontem a gente conseguiu localizar o Alexandre, nessa cidade de São João da Aliança, e passamos o dia todo trocando informação com a polícia lá do Goiás, e marcamos a operação aí para as primeiras horas de hoje, e graças a Deus deu tudo certo na operação, conseguimos prender o Alexandre, já está em um presídio, aguardando só o recambiamento, a gente já está fazendo aqui todo o trâmite legal para poder recambiar, e a gente vai pessoalmente buscar o Alexandre e apresentar ele aqui na Justiça do Piauí. Quando deve acontecer a transferência? Nas próximas horas, nós já estamos aqui de prontidão, a nossa viatura já está aqui no ponto, já tem a determinação aqui do secretário para ir recambiar o Alexandre, agora nós estamos aguardando só a autorização judicial aqui do nosso poder judiciário, aqui do estado do Piauí, para recambiar o Alexandre. É questão de honra, questão de horas para a gente colocar as mãos aí no Alexandre, e apresentar ele aqui na Justiça do Piauí, e que ele pague a sua pena, seu cumprimento de pena, já está condenado, foi condenado a mais de 16 anos de cadeia, e ele vai ficar preso aqui à disposição da Justiça do Estado do Piauí. Muito obrigado, Major Odivano, pelas informações que trouxe. João Elson.